Fala galera, tudo tranquilo, sinistro na área e vamos lá continuar com o grid auto esporte Cadê aqui? Por que que esse aqui tem aqui? Eu não quero, não dá pra deletar? Sei lá, vamos lá, vamos ver esse jogo salva, tá? É isso mesmo que eu quero Vocês viram aí no último vídeo, o game é embaçado Opa, tamo junto, gata Continuar a temporada Temporada 2, Touring Car Três eventos e um evento de campeonato Próximo evento é o Touring, categoria C Evento 1 de 3 Duas corridas Vamos, vamos, vamos Demora muito não, que eu não gosto de ficar esperando Vamos começar como queremos terminar e conseguir um bom resultado logo de cara Ela tem grandes chances de liderar a prova, então tem a vida à frente dela O rival é um tal de Diego Gomes, da Razer Motorsport Vamos fazer as classificatórias, lógico, pra tentar pegar uma posição boa na primeira volta Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar Tá, tá, tem um minuto, né, velho Tá, mal Não consigo já, então Ah, que senhora já foi pra fora daqui Pô, mas que saco, velho Tchau, tchau Vamos lá Aqui tem um diferencial que está conseguindo ficar em chuveira Vamos ver a direção de metrô na hora de chegar lá no final No final achei que tem uma curva se está ligado Nossa senhora, olha que curva onde está velho Vamos ver a vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ação Ai não consigo ver Fica safo Um quinto Boa Dolores Tente dos segundos Segundos Eita, quase a virou de mega aqui, eita, cara Vamos pensar que o dele está muito bem Eita, tanto sobre chegada em corrida Está na hora Você foi mais lento que o líder da volta no setor 3 Vamos lá, última volta, é tudo ou nada? Vamos lá 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 Vamos para corrida Vamos lá Vamos lá, melhoria no V.I. Esse carro não pode ser melhorado. Relação de marcha. Eu não posso mudar nada. Então, né? Fazer o quê? Primeira corrida de... Nossa, eu tô num meio do que aqui. Você está em oitavo e o seu companheiro de equipe está em décimo sexto no grid. Significa que a próxima volta não conhece o carro. Você precisa estar pelo menos em sexto lugar na classificação dos pilotos até o final da temporada. E aí E aí E aí Ah, olha que sacanagem Vou passar o cara Certinho, quero que eu adesse Vá porra Vamos Olha o cara que veio em mim Galera, a nossa aí A nossa aí Seu companheiro de equipe está no fim do pelotão Então cabe a você conseguir os pontos Vamos para a equipe, você está dois segundos à frente deles Ó, senhora Já estou voltada Olha isso Olha isso O lugar está curto, só não está virada Só não está curto Vamos com a puta Caralho E aí vai Agora vai Caralho 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 3 segundos para a equipe, e você está 3 segundos à frente deles. O banheiro está em 16º, ele está em 20º. Caramba. Não consegue ser pior que eu. Ele faz uma corrida. Vamos para a última volta. Conquiste algumas posições. Passa a equipe. Forçada. Você danificou o motor. Carro do futuro. Mad Max. O que é isso? Oh, sem vergonha. Sai na graminha. Tem que segurar aqui, pelo menos. Ai, sai não. Quarto lugar aqui. Muito bem, você terminou à frente do seu adversário do evento. Quinto lugar, ô, lá, lá. Você está à frente do seu companheiro de equipe na classificação dos pilotos. Ai, ai. Quinto, uns pontos, blá, 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 blá. Classificação dos pilotos está em quinto. Minha equipe está em quinto. Acho que dá para sinalizar eu vou trocar de equipe. Vamos ver, vamos continuar aqui, né? Como só tenho isso. Décimo segundo. Você está em décimo segundo. E o seu companheiro de equipe está na pole. Olha, tem uma Daniele Moretti ali. Tem uma Daniele Moretti. Nossa Senhora. O cara me deu uma fechadinha mais ou menos ali. Olha, tenho um companheiro de equipe. Aqui está. Ah, eu acho que isso é importante. Sim, mano. Tem um quadro aqui. Pode ir. Eu pedi ao seu companheiro de equipe que se esforce para subir de posição Já caiu já disse Eu pedi ao seu companheiro de equipe que se esforce para subir de posição É só eu fazer Não chega pra lá 3 segundos à frente do seu adversário do evento Você está em quarto, tome o lugar assim que puder Duas voltas para o final Segundo Vai, vai, vai Vai passar em aqui Aê Aê, to em primeiro Inédito É só manter Aê 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 Vai, vai, tira Tira Opa Aí sim, segura aí Aí, ele me tira no carro, ele me tira essa parte Eu pedi ao seu companheiro de equipe que se esforce para subir de posição É isso aí Tá segurando os caras aí Será que eu tô começando a pegar o jeito desse ovo aqui? Ih, meu parceiro, já caiu para terceiro Opa, caramba Essa curva aqui, ela é muito escondida, meu Ah, eu vou terminar em primeiro, velho Nossa, então ela caiu para sexto, sétimo, oitavo Primeiro O meu adversário do evento vai assistir a esse replay muitas vezes Linda vitória Linda vitória Ó, conquista alcançada, primeira limpa Aê, pô, meu companheiro tivesse pego um segundo e ia fazer uma dobradinha da hora, hein, velho Aê, eu mandei a equipe Aê, eu mandei a equipe para terceiro Aê, vença dois pilotos da Razer Motorsport, um evento de corrida e termina acima de décimo, um evento de corrida Deixa eu ver É, marque a volta mais rápida, percorro 65km, concluo o evento, blá 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 Prêmios por disciplina Pô, eu podia ter... ganho mais, né, velho Mais pontinho, né, velho Autódromo do Algarve Aê, classificação dos pilotos, eu em primeiro Classificação das equipes, tá em terceiro Essa pista aí parece ser difícil, hein Tem uma... uma pulvinha aqui Atualmente você está em primeiro lugar na classificação dos pilotos Você não pode perder essa posição Tente vencer este cara para abrir uma vantagem Rival do evento outro... de novo o Diego Gomes Vamos lá para as classificatórias Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar Vamos lá Vamos lá para a direita ali para chegar Nossa, mas eu tenho que chegar... Nossa, olha essa curva aqui, meu Caraca, velho Aqui Fui Fui Uma hora que chega lá e bate, aqui, brinca Pra onde? Pra onde? Pra onde? Eu me perdi, véi Eu me perdi, não Na pista, véi Ai Nossa, cara, o que é isso? Traga Vai Ai Eu me perco nessas pistas Um oitavo, vamos ver Volta, tira um passo Sete Oito, sete Opa, Opa Que louco Oita, véi, que batalhado A gente vai perder aí, eu acho, a posição, duas, uma vez, ou quatro, não sei lá, 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 não sei lá. A gente vai fazer uma turma pra outra, a estreia, isso, vai passar direita, vai passar a reta, viu, só está escuro. Isso, agora vai fazer uma fechada pra direita. A estreia em cima, agora está escuro, está mais fechada. A estreia em cima, a estreia em cima, pisa agora. Elisa Continuar com o vermelho na reta Passo 7 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Última volta, vamos passar o pelotão . 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 Eu acho que agora eu vou fazer mais rápido. 43, 44, 45, 47, ai, hein, sétimo, sétimo, vamos dar uma melhoradinha, olha, por alguns milésimos, hein. Mas é foda, é uma pista embaçada de correr, vamos lá, vamos lá, vamos com a corrida verdade. Nossa, meu companheira, você está fazendo uma grande temporada, você é o líder da classificação. Ah, vamos continuar o líder, então, hein. Nossa, vocês rodaram, cara. Aquele vídeo da frutalidade de... Não tirava, não tirava... Não tirava... Não dá não... Ele faz para ultrapassar... Ai! Tem que ver a finalidade... É, a finalidade... E agora... Não atrasou em nada... An ai... É... Tá bom... Você já completou duas voltas. A amarelinha aí que quase botou, hein, velho? Ah, finalidade, rapaz. A amarelinha aí, agora não foi. Não sabe de nada. Ah, caralho, eu não sabe o que está fazendo. Você pode esquecer que a gente entrega aqui. Ah, caralho, eu não sei o que está fazendo. A amarelinha. Opa! Seu companheiro de equipe está no fim do pelotão, então cabe a você conseguir os pontos para a equipe. E você está três segundos à frente deles. Eu pedi ao seu companheiro de equipe que se esforce para manter a posição. Última volta, vamos sair do meio do pelotão. Opa! 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 Seu adversário do evento está quase no fim do pelotão. Beleza. Ó, essa perruzinha aqui eu fiz bem. Vamos ver o que está indo para o pai do meio do meio. Ó, vamos ver. Ó! 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 Ó, ó! Ó! Ai que penalidade cara, só para entender a gente, se os caras da penalidade a gente não Eu conheço a minha palavra aqui Opa, saiu aqui Calca em P Muito bem, você terminou a frente do seu adversário do evento Será que agora vai se repetir o seguinte primeiro? Vocês estão procedendo bem, acredito que vai atingir os objetivos da equipe Vamos lá, quarto lugar da classificação dos pilotos Vamos para quarto em equipe Correr, correr Você está em décimo segundo, e o seu companheiro de equipe está em segundo no grid Eu pedi ao seu companheiro de equipe que se esforce para manter a posição Cassho Hey menino, ooooh O cara velho O companheiro está em primeiro aí Nossa, passei reto Opa 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 Eu pedi ao seu companheiro de equipe que se esforce para subir de posição. Na esquerda. Ah! Isso é muito legal. Eu tenho que ir ao seu companheiro. Ai! A gente tem que concordar aqui Freia aí pra não passar lá Freia, 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 freia É isso O brilho na sua O brilho na sua Olha aí, a roda tem roda Você fez a volta mais rápida desta corrida Sai 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 Caraca, velho Que mina 13, velho Agora ela vai Agora eu fui Tentei fazer por Nossa, eu tentei o para-choque nela Vou tentar uma falha dela Pra não passar Tá Tá Ai Puta Pariu, eu tava muito rasga Opa, abriu a porta ai tia Tomei a liberança Você está na pole, você está em primeiro lugar com 1 segundo de vantagem Segure o primeiro lugar, última volta Seu companheiro de equipe está no meio do pelotão Ele está em quarto O companheiro está em quarto O companheiro está em quarto Carreira piote Olha se ele conseguiu Se terceira Ah tá aqui Tata do Tata do Seu adversário do evento vai assistir a esse replay muitas vezes Linda vitória Grande resultado, essa corrida nos impulsionou na classificação Acho que dá sorte eu começar em décimo segundo O piloto está em primeiro A equipe foi para terceiro Aê Aê Terminei, marque a volta mais rápida em um evento de corrida Vença os dois pilotos de Razer Motorsport em um evento de corrida E termine acima de décimo em um evento de corrida Isso aê Show É isso aê galera Então Esse vídeo ai já deu um bom tempo E Meu, gostei pra caramba do jogo Vou fazer mais Vou correr mais Vou gravar Vou passar pra vocês E Véi Sinceramente Quem gosta de correr Aí Quem gosta de Simuladores né Eu Recomendo Grid Autosport É um game da hora É emocionante Olha esse carrinho véi Beleza Então É o seguinte Ela tem sido cotada como a favorita Então vamos vencê-la Vamos vencê-la Então é o seguinte Eu vou ficando por aqui O que podemos esperar da corrida de hoje Então Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado ai Desse gameplay ai de Grid Se você gostou deixa ai seu curtir ai pra Ajuda na divulgação do vídeo Também ajuda ai na A divulgação do canal E Se você não for inscrito no canal ai se inscreve Direto tem game ai pra rapaziada Vários vídeos Meu Show de bola todo dia Beleza Então é isso ai Sinistro se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus Fui